Não até que eu peguei a medida Você tem uma língua firme, Elf Talvez que a sua mente prove que ela é igual Ha, Elf Eu acho que os detalhes finais são perdidos em uma criatura como você Os homens mencionaram um campo Um ali, esse Zoru, já viu Gethyanki Um caixa deve estar perto Nós vamos perguntar esse Zoru Onde ele já viu meu filho Entendi Fighterzinha vai ser bom Aqui pra minha pt Um surge só que ela ganha O que a gente tem aqui então Vamos assim O Elf Uh A Gethyanki quer achar o Zoru Pra achar a Krish dela E essa aqui Essa aqui é, sei lá Um Deja Mais Um 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 O que é isso? Eu não tenho atenção, right? Right now... I'll go this way. Preciso da Simona Preciso 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 Não, estou errando Não, estou errando Essa região Ou alguém vai pegar esse lugar E deixe nós nada Não vi ninguém que nós É apenas uma terra Outo aqui Deja, meu favorito O que é isso? 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 Que que o que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se ele acumular as fotos de pentert Balky, deixa euanız falar assim... Vai entrar no entorpe que o High Priest! A raça dele não começou? O que é isso? 5 acertar uma flecha 6,5 não deixa pode jogar semiação? ah porque eu vi o 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 acho que não vai adiantar nada o 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 doido o 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